E aí galera, beleza? Como que cês estão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo porque hoje eu tenho que dar uma saída aqui porque eu preciso ir numa loja de carro a mesma loja que eu comprei o meu carro, Corvetão o porquê é porque, mano, o Corvette, ele tem uma chave reserva e eu não sabia que essa chave reserva tava lá na loja ainda então por isso eu vou ter que ir lá buscar essa chave reserva aí do Corvette o que eu só tomei cabreira aqui hoje é com o tempo, porque o tempo hoje tá bem zoadinho olha o jeito que tá o tempo, mano, tá bem nublado assim, tá bem sinistro o tempo, tá ligado? E eu quero ir de moto, tá ligado? Eu não vou de carro, então eu vou dar uma loja aqui, ó com a BB1000, mano, até chegar lá, né, pra gente buscar essa chave vamos dar uma ligada nela, aí, ó, motoca aí, moleque, cê é louco fala aí, cachorro, dá sua opinião aí sobre essa moto potente fala pra mim, Jack, fala pra mim meu Deus do céu meu, mano, meu pai tá ali e ele tá com comida e aí cês viram o jeito que o Jack é, mano o Jack, ele me ignora quando alguém tem comida, tá ligado? pra dar pra ele esse cachorro, mano, é cretino, velho esse cachorro é sem vergonha você, Jack, é sem vergonha, sabia? cê quer comer? vamo lá, comer? Vem cá, vamo comer comigo, vem? vamo comer? ó, aí, ó, cê vem correndo, né? aí cê vem correndo, né, meu truta? aí cê vem correndo, né? aí cê vem correndo, né, gordão? agora, é, tô vendo, mano vamo dar uma esquentadinha aqui? uuuh o ronco dela é de imagem que detalhe, né? dá pra mudar essa corzinha aqui não sei se eu mostrei pra vocês já mas dá pra mudar, tá vendo? ó, vermelhinho azul azul claro sei lá umas cores meio bugadas na lente também não fica muito certinho o que que cê tá olhando, hã? me diz me diz aí vamo sair daqui lembrando pra você que não tem essa blusa aqui e o boné do canal meu site tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo garante sua blusa seu boné que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido então, mano corre lá no meu site loja021.com.br a próxima eu vou de xijotona tá, xijota? não fica triste e depois é today também aí, aí, aí aí, aí bebê mil nova, moleque essa moto é nave, hein, tio essa moto é nave, hein quem sabe, né? já não não troca ela logo num carro aí no especial de 13 milhões, né? porque tava rolando essa votaçãozinha ainda de comentário aí nos vídeos sobre o que que eu poderia fazer tá ligado? deixa eu ver, ali não tá passando aqui não aí, agora vai né? se em 13 milhões a gente lançava um carro novo ou a moto nova né? eu comentei isso aí com vocês eu acho que seria legal a gente mudar essa meta aí que vocês acham, né, galera? morrer pro resto da vida trocando de moto a cada um milhão? não sei, mano acho que dá pra mudar, hein deixa aí pra mim nossos comentários, hein? bora que essa é a hora marcha na boneca marcha na boneca, né, moleque? marcha na boneca bateria da GoPro tá quase acabando vamos ver se vai gravar até chegar onde a gente tá em nosso destino mano, tem pintar frio hoje tá uma vista bonita aqui mas o friozinho vou te contar, hein pra andar de moto hoje tá gelado o negócio, hein, mano tá frio pra andar de moto, hein, tio mano, ainda tem que esquentar os motores também, né? gostoso dar uma voltinha de moto mesmo nesse friozinho assim, sabe? sorte que eu não tentei entrar aqui no corredor senão o busão ia me espremer, hein o busão ia me espremer eu vou virar por aqui, ó daí nem sobe aqui aí, ó vou virar o fio vou virar o moleque olha aí mano o trem estica de um jeito cê é louco, tio lembrando que essa CB1000 aqui ela é mais forte, né, mano que a antiga então a bichinha anda, hein, mano você puxa o torque dela é absurdo, mano quem sabe, né se rolar de trocar de carro aí em 13 milhões a gente não não passa ela aí pra fazer a troca, né, não? quem sabe aí 13 milhões a gente não lança daí, ó um carro novo mas vamos ali pegar a chave do Corvette e vamos dar aquela espiadinha, né aquela espiadinha de lei vamos dar uma olhada vamos dar uma olhada vamos dar uma olhada bicho, ó, velar aí, ó será que é esse aí meu carro novo? será velar mesmo? mano, eu piro na velar, velho será que a velar vai ser meu carro novo? o que vocês acham? aí velarzona hã? nossa senhora aqui se chega você já vai ficando meio bobo né vai ficando meio boba BMW ó, Mercedona hã, Porsche cê é louco, cachoeira a hora que eu piro mesmo é aquela ali, ó Lamborghini, mano o sonho do Carlinho me vender é essa aqui, ó será que é essa aqui, ó Porsche Carrera T? será que pode ser aqui, ó próximo carro? 13 milhões de inscritos? mano não sei, hein tem uma ali na frente, ó uma ali na frente ali, ó que o Carlinho já me falou teve a R8 também, né que ele tava aqui na minha falou a R8 e a Dodge Ram, mano olha aquilo ali, maluco só que daí nossa senhora, né tem que vender o Corvette pensou isso aí? é um caminhão, ó ei é um caminhão, tio o bagulho é grande, hein, mano vou mostrar um pouco pra vocês deixa eu parar a minha moto aqui porque a gente já invadiu tudo aqui mesmo cê é louco ó a Boxster nossa senhora é massa também, né, mano tem uma preta aqui, ó pesado olha aí, mano a Boxster nossa, massa, né, mano olha essa interna cê é louco, cachoeira cê é louco bom, vamos encostar aqui um pouco vamos dar uma perrecada, né vamos ver aqui vamos dar um bizu aqui nos carros, mano vamos dar um bizu e, mano, o Carlinho tá atendendo o cara ali e ele falou aqui pra mim que eu posso olhar porque ele tá falando pra eu me pegar, mano essa velar aqui mas, mano, eu não sei, né tá ligado? eu acho que é muito carro pra mim no momento e eu não sei se eu venderia o Corvette, tá ligado? pra trocar porque, mano é um carro, tá ligado? mas não sei, sabe? se vira, sai do Corvette, sabe? deu até a chave aqui na minha mão vou abrir aqui pra vocês verem, ó ó controlinho, você aperta aqui, vê, maçaneta vai, maçaneta motorizador ai, cê é louco, mano ó, vou abrir vai, cê é estouro, filho nossa, mano cê é louco, ó vamos entrar aqui cê já vão ver logo os detalhes, tá ligado? vou mostrar meio de leve ó, cê entra aqui tá escrito aqui da R-Dynamic ali, beleza tá aí tranquilo, né? mas olha a porta, mano olha a porta não, eu vou entrar aqui vou entrar aqui nossa, ó a porta ó, o som aqui tem esse detalhe aqui eu nem entendo tem uma marca aqui escrita aqui Meridians Transfanses vamos fechar? essa senhora mano, cê é louco esse carro agora a parte mais doida, né? é o console dele aqui o painel, tudo mano, olha isso não, se liga pega visão olha aqui tá ligado? e pra ligar é aqui atrás aqui, ó o botão eu vou ligar eu acho que o carlinho não briga comigo não vamos ligar ó, o trem ligou ó ó, ó o teto ó o teto pega ai, mano será que é esse mesmo meu carro novo, galera? ó o teto o teto tá abrindo você tá maluco, tio mano esse aqui acho que pô, da samba tinha até a máscara ó, ó o interno do negócio mano, sério eu tô bonito aqui dentro, hein? eu sou feio mas aqui dentro acho que eu tô bonito, hein, mano? porque esse carro aqui não tem como ó, ó o painel ó lá o painel dele, ó é tudo ali ó, dá pra mexer umas paradas aqui também agora eu só não lembro aonde, mano ai, meu Deus tô apertando os botões aqui eu não sei nem que eu tô apertando mais tá ligado? eu sei que tem alguma coisa ali que não ia mexer outro dia que muda o painel mas eu não vou mexer muito não, né? aí, painelzinho detalhe aqui em cima acho que abre mais, hein vamos ver ó lá, ó acho que ele abre mais, hein ó aí, ó pega pra ir pro rolezão você abre aí, ó e vai que vai aqui atrás, ó é louco, fi mano aqui é nave, hein, tio não sei, mano tá ligado? o Carlinho tá falando pega ele pega a velar mas, mano eu não sei se daria muito certo pra mim não ó, vou fechar aqui, ó ó lá nossa senhora fechou aí, quiser fechar a cortina a cortina já vem fechando também mano, pancada demais, véi pancada demais, tá ligado? ó fica lacrado o teto daí só alegria o ronco dela não tem muito ronco, né? porque ó lá se acelera aqui não tem ronco mas esse carro aqui se eu não me engano tem mais de 300 cavalos então ele é bem forte, tá ligado? e tem uns detalhes aqui tipo assim na suspensão dele que ela abaixa e sobe também é tipo assim tipo ar, tipo hidráulico eu não sei mano, esse carro é zica, vai esse carro é zica vamos sair dele aqui vamos desligar, né? desligou ó lá, já volta tudo ao normal aqui, ó fecha tudo cê é louco, cachorro cê é louco cê não, hein será? fechou vem aqui, travou ó, vamos ver cê vai abaixar, ó e aí, galera será que é esse o meu carro novo? será que vai ser esse o meu próximo carro, tá ligado? mano pelo Carlinho eu pego esse aqui por ele, tá ligado? o Porsche 911 mas, mano eu acho que eu acho que não sei não, hein, mano deu um carro louco e tal mas eu acho que eu já já curti esse modelo assim, esportivão acho que tô precisando pegar um modelo mais barca, assim, sabe? tipo sem ser, por exemplo por exemplo, o Box que, mano que é bonito pra caramba e tal só que, né ele é esportivão, né, mano ele é tipo Corvette, tá ligado? ele é tipo Corvette ele é conversível ele é esportivo ele leva duas pessoas tá ligado? ele é tipo Corvette então, deixa pra mim nos comentários a opinião de vocês o que vocês acham? qual que deve ser meu carro novo? será que é esse? a Velar mesmo? porque em 13 milhões eu acho que eu vou mudar a meta eu tô achando que eu vou mudar a meta porque eu tô achando que as coisas estão muito meio parecidas e eu tô pensando seriamente nisso então, me ajuda aí deixando nos comentários aqui embaixo lembrando você que é novo não esquece de se inscrever porque você se inscrevendo eu sei que você tá gostando dessa série e a gente pode até mudar a meta só por causa disso então, já se inscreve aqui no canal e deixa o like aqui também que ajuda a gente demais bom, por hoje é só muito obrigado todo mundo e até a próxima linha é nóis valeu fui